A mim, como indígena hacía pidana, a mim me fascina trabalhar na artesanía porque a través da artesanía eu mostro parte da minha cultura. Estou mostrando a gente a parte da minha cultura. Desde criança aprendi a trabalhar com chocolate. Porque antigamente as petacas faziam de chocolate, não de tetera paja. A tetera paja só usavam para fazer trenzas. Se raspa para teñir. Porque raspar é que se teñe mais fácil. para teñir. Para teñir. pois me acuerda todavía que de allá manteníamos solamente da agricultura, da pesca, porque eso também a artesanía já havíamos olvidado. Já não, quando chegamos aqui, não veíamos como importância na artesanía. Mas, graças a Deus, vimos que de isso se pode viver. E como indígenas, isso é o que nos identifica. Estamos demonstrando quando fazemos um produto em que vivimos, em que comemos, em que fazemos. A selva, isso é o que estamos mostrando quando fazemos um produto e para nós é um orgulho. E então, isso é o que fizemos, nos organizamos aqui as mulheres e todas as mulheres estão unidas para trabalhar nisso. são símbolos representativos da comunidade, são pensamentos dos ancestros baseados em figuras como o mico, o monstro, a mariposa ou coisas que nos rodeam. Uma que é bem reconhecida, a que é mais tradicional, é o chonanaporo, que traduzido literalmente é cabeça de os viejos, mas que semânticamente podemos dizer que é os pensamentos ancestrais. Cultura, cultura nos deixamos, simplesmente vemos que há coisas que não nos convém, e estamos aferrando mais a as coisas das culturas boas como o idioma, a forma de alimentação e a cesteria. Isso vimos como a importância de permanecer com isso. e o que é a as coisas que é que é que é Tchau. Tchau.